O único que eu preciso fazer é vídeo aula de um aluno meu, tá? Que ele pediu que é a moça camisola preta e o fara da guri, tá? Eu espero muito que você goste desse modão de chamar, então já deixa o seu like Se inscreve no canal, se é importante, ativa o sininho de notificações, não se esquece, tá? E eu sou o Pedrão Samponeiro, indultor de Sampono, tá? Melhor fute de Sampono online do Brasil, tá? Então é só vir aqui no primeiro link, indultando o vídeo O que você vai lá conhecer, tá? Eu vou deixar com o exemplo um aluno meu, tá? Vou falar um pouquinho pra vocês, os peixes do curso, fechou? Então bota no sábado de bola Meu nome é Vinícius, sou de Itacarata, Pernambuco E, cara, as aulas de Pedrão, do curso Aula de Sampone São muito boas na comunidade de sua casa Você aprende muita coisa, fácil O Pedrão é um cara, professor extraordinário Que você treinando muito em sua casa E de acordo com as dicas que o Pedrão dá nas suas aulas Lá no curso São muito fáceis Você aprende muitas técnicas E de modo fácil, de sua casa Online, não precisa estar indo pra casa de professor Tendo aula e tudo mais E eu Cara, eu indico muito a vocês Viu? E eu aprendi bastante Já tenho um ano de curso Já toco em algumas coisas É, mas não é assim Bom, galera Então vamos lá Começando a videoaula da música Camisola Preta Do Trio Paraladoura Espero muito que vocês gostem A música está em Sol Maior Beleza? É o seguinte Começando aqui então Beleza? Então você pode ver que é uma música bem sentimental Com exigente aí de fole, sentimento, clichê Então é uma música bem bonita pra você aprender Tá? Então começando aqui a primeira frase é o seguinte Olha só Pegando aqui ó Então essa aqui vai ser a primeira frase Pegando aqui no Ré Três toques, tá? Já cai na terça aqui ó Sol e Si Lá, Dó Si, Ré Dó, Mi E volta no Si com Ré Então ó E fecha fazendo um clichêzinho em sexta Em Si com Sol De novo Essa aqui é a primeira parte Segunda parte Você faz aqui ó Você vai fazer uma chamada em Sol Em terça Olha só Sol com Si Lá com Dó Si com Ré E já cai aqui na terça Dó com Mi Tá? Beleza? Então olha só Tá vendo? Já vem aqui seguindo a terça ó Dó com Mi Ré com Fá Mi com Sol Fá com Lá E volta no Mi E volta no Mi com Sol Fechando a sexta aqui com um clichêzinho em Mi E Dó Então ó Beleza? Essa então seria a segunda parte Então vamos a primeira e a segunda Vamos lá Terceira parte Terceira parte é o seguinte Você vai pegar aqui ó É pegar Si com Ré Dó com Mi Dó sustenido com Fá E cai aqui no Ré com Fá sustenido Então ó Viu aqui? Mi com Sol Volta no Fá sustenido com Ré Dó com Mi Si com Ré E faz o clichêzinho aqui em Si com Sol Então ó Beleza? Então vamos agora Primeira e segunda e terceira parte Vamos lá Parte final Parte final é o seguinte Vai fazer aqui a chamadinha aqui No Sol Sol Lá Sol Fá sustenido E fecha no Sol A gente vai pegar em sexta aqui ó Fá sustenido com Ré Mi com Dó Ré com Si Dó Com Lá E fecha Si com Sol Então Tá? Uma coisa que eu falo pra vocês É que esses clichêzinhos Tem que ser sentimental Não pode ser Igual de qualquer jeito Sabe? Sentimental Então ó Ó Controlado Junto com o fole Tá? Então isso é importante Nesses tipos de fraseado Você controlar isso Tá? Então agora vamos Todas as partes agora Olha só Primeira Segunda Terceira Última O baixo É o seguinte Viu? Olha só Você pode ver Que é um desenho Que é um pouco mais alongado Então ó Então olha só Desenho aqui Sol Então Começando no Sol Olha o toquezinho Quando você fazer A terça Já cai o Sol Aqui Tá? Certo? Então olha esse desenho Aqui ó Segura Dó Volta pro Sol Aí o Ré Fecha no Sol Então você pode ver Que aqui ó Aqui na tônica Eu segundo o tampinho Solta ó Tá? Então pessoal Você pode ver Que tem um diferencial De uma Guarana Por exemplo Que é É diferente ó Então seja A tônica É alongada A que seria maior A que seria maior É curta Alongada E alongada Curta longa Tá vendo ó Tá vendo ó Sacou a mãe aí? Então aqui ó Primeira alongada Segunda curta Longa E longa E a bass E a bass Você vai acompanhar Você vai fazer Você vai fazer Então é Sol Ré Sol Ré Sol Então assim Essa parte aqui Da música É um acorde Bem tranquilo Então aqui ó Sol Ré Vamos ver Essa frase aqui Também ó Já cai no Ré Sol Faz a frase Voltando Tá Ré Sol Aí Lá maior Ré Então essa seria A sequência de notas Tá? Então os acordezinhos Sol maior Ré Sol Brasizinho aqui ó Sol Si Lá Dó É Lá sustenido Com Dó sustenido E cai em Si Com Ré Fechando Aí volta Ré Sol de novo Frase Terça Ré Ou pode ser o Ré aqui Sol Aí Lá maior Ré Sol É basicamente Uma linha Bem retinha Que você vai fazer Aí no refrão Aí no caso Aqui já tem um Dó Tá? Você vai fazer Sol Ré Aí tem um Dó Ré Ré Sol Dó Sol Ré Sol Então aqui já tem um Dó Tá? Então Sol Ré Já tem um Dó Sol E volta Correto Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa porque Eu ando sorrindo a toa porque E volta